Transcrição e Legendas Pedro Negri Massa Poema Ovo Harmonia Choque Monster Glimpse Pad Zipper Incomodo Nuisance Piscadela Wink Céu Heaven Atrás Ago Pesadelo Nightmare Twisted Resmungar Mumble Chocolate Cause Cause Conjunto Set Anyhow Automatically Automatically Fica Stay Malha Mesh Fantastic Fantastic Resumo Summary Candidato Candidate Versão Version Acelerar Hasten Stout Stout Margem Margin Dezessete Dezessete Seventeen Cambalear Stagger Surpreender Amaze Narina Nostril Alcatraz Alcatraz Malicia Malice Urgent Urgent Nada Nothing Dancer Dancer Quem Whom Referência Reference Acabado Finished Remetente Sender Lucro Profit Dica Tip Bonita Pretty Senorita Miss Kenz Kenz Util Useful Pensador Thinker Círculo Circle Danso Dense Habitual Caminhão Truck Leme Helm Permitir Allow Alto Loudly Desagradar Dissatisfy Perto Near Noivo Bride Bridegroom Jazz Ousadia Boldness Vários Various Gay Gay Amar Love Mosca Fly Kudo Apropriado Apropriado Appropriate Equipamento Rig Oasis Oasis Máquinas Machinery Forneceu Provided Tensão Tension Buraco Hole Prolongar Enlarge Desportista Sportsman Melhor Best Costurar Sew Co 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 Tchau, tchau.